E aí galera, eu sou o cantor Luquidon e estou trazendo mais uma música inédita aqui no canal Música de minha autoria Se você não é inscrito ainda, já se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha Ah, e outra coisa, não esquece de ativar o sininho, tá bom? A dança do Chaves, vamos lá! Música de minha autoria A madruga também dança A Chiquinha também dança A Chiquinha também dança E o Kiko também dança E o Kiko também dança Ele é muito famoso Faz sucesso na TV O nome dele é Chaves E ele gosta de dançar Dança Chaves, dança Chaves Dança Chaves, dança Chaves Dona Florinda também dança Dona Florinda também dança Girapala também dança Girapala também dança Girapala também dança Dona Goldilde também dança Dona Goldilde também dança E o seu barriga mexe a pança O seu barriga mexe a pança